Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na presença do Senhor, eu me coloco nesta madrugada, pedindo que o Senhor venha guardar as nossas vidas, nos livrar do mal, nos livrar, Senhor, das maldades, nos livrar do perigo, que o Senhor venha cobrir a nossa casa de bênçãos, proteger nossas famílias, nossas vidas com o sangue do Cordeiro, que haja um verdadeiro avivamento, Senhor, Senhor, estamos cobertos pela maldade em todo o mundo, só o sangue do Cordeiro é que pode nos purificar, nos reivindicar, Pai, em misericórdia de nós, livrai-nos do mal, livrai-nos do perigo, Senhor, livrai-nos das armadilhas, livrai-nos, Senhor, meu Deus, de toda calúnia, toda maldade, toda inveja e toda perseguição. Senhor, a Tua palavra diz em Isaías 54, 17, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Livra-nos, Senhor, de todas as setas malignas, livra-nos de todas as armadilhas que nos cobre com o sangue de Jesus. Protegre tudo o que nos pertence, nossa casa, nossa família, guarda-nos por onde passarmos e por onde estivermos. Seja com as nossas vidas, meu Deus, Pai, vivemos num mundo mau, Senhor, mundo maligno. Oh, Pai, só o Senhor vai nos guardar. A Tua palavra diz que se o Senhor não guarde, e vão vigiar o sentinela, Deus, guarda, guarda a cada dia a nossa cidade também. Protege a nossa cidade do perigo, Senhor. Oh, meu Deus, só no 91 também diz que aquele que habita o escoteirismo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará-se, direito do Senhor. Ele é o meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza. Lire, confiarei. Então, meu Pai, nessa madrugada, eu te peço, livra-nos do mal, livra-nos do perigo, Senhor. Tenha compaixão de nós. Obra-nos com o Teu manto precioso. Guarda a nossa vida, Deus, porque estamos a cada dia, Senhor, meu Pai Celestial, vivendo num mundo onde a violência está aumentando. Pai, só o Senhor para nos guardar. Esteja conosco. A Tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos ainda não terminou. E o Senhor continua conosco a cada renovação. Pai, que as Tuas misericórdias sejam renovadas em nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pai, que as Tuas misericórdias sejam renovadas em sua vida. Obrigado.